Os times brasileiros são extremamente valorizados no mundo inteiro, porque a gente tem muita criatividade. A nossa cultura nos leva a ser criativos e ter soluções criativas. E a gente é contestador também. A gente pergunta por quê? Isso é importante para melhorar sistemas. Você pode melhorar sempre. Com certeza. Eu não vou citar os países, mas eu tinha vários times em vários países que eu sabia o tipo de projeto que eu teria que levar para aquele time, porque ele ia seguir a risca o que estava definido no projeto. Se precisasse sair um pouquinho ali, eles precisassem pensar pelo cliente, eles não eram o time certo. Teria que levar ou para o Brasil, ou para um time da América Latina, que eles também são... Todos os times latinos são muito criativos. Acho que é do nosso sangue calhenta, da cultura. Faz parte. É, e um pouco assim também os times indianos. O pessoal que joga bem futebol também. É. Dizem que sim, né? Então os... Sounds like. Eu deixei um pouco assim imaginam. Eu deixei um pouco assim. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto